Lembram dessa música? A gente cantou, a tia mandou atividade Então, vamos treinar o silêncio dela Tirarei a palavra chapéu Lembra? Sem chapéu Então, ó Enquanto eu toco, quero ver vocês cantando aí Ok? Vou deixar aqui aberto, ó Pequena palha técnica Sem a palavra chapéu Ok? Ok? Hummm, muito bem Vamos aumentar Sem chapéu E sem mil Prontos? Ah, parece fácil Eu vi você errando, hein? Então eu vi você errando Então a gente vê, né? Para esses pequenos exemplos musicais Como o silêncio ajuda a dar movimento A dar pulsação à música Tá bom? Beijo grande para vocês E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau